Oi meninas, hoje eu vim mostrar pra vocês que esse é um projetor, projetor de imagens, ele é da Fisher Price, ele chegou aqui na loja, uma gracinha meninas, fofíssimo, é pro quarto das crianças, pra bebezinhos, e eu quis fazer a resenha dele porque eu achei super fofinho e recomendo, porque é uma coisa assim que distrai a criança, né, e a gente quando tem filho, a gente precisa de coisas que distraem os nossos bebês, porque dá muito trabalho e a gente precisa de uma folguinha, enquanto eles estão lá se distraindo, brincando, a gente tem um tempinho pra gente. Então, ele tem o zero que tá desligado, aqui tá ligado, e aqui é um pouquinho mais forte. Então ele tem a musiquinha, Aqui ele tem os sons de folhas, de vento, uma coisa bem suave, passarinhos. Aí, ó, aqui dentro, ele tem uma luz, tá vendo? E aqui atrás, ele tem, vem três chisquinhos de retro projetor, tá vendo? Com as imagens. Aqui tem umas imagens de girafinha, pirulitinho, borboletinha, caracol, e esse aqui vai ser projetado no teto do quarto. Gente, vocês apagam a luz na hora do soninho do bebê, da criança, e esses daqui ficam aqui, tá? Enquanto você ligou a luz, você vem com um pro bebê, né? Você escolhe, esse daqui, ó, um pouquinho fora da luz, só pra você ver o bichinho que vai ser projetado no teto do quarto do bebê, tá vendo? É uma girafinha, ela vai ficar super grande, né? Nem deitado na cama, gente, é super legal, porque ela projeta essa imagem, e tem várias imagens, não é só o da girafinha, sabe? São várias as imagens, e a musiquinha pode ficar junto com, e vai trocando as imagens. Agora eu vou tirar essa daqui, e vou pôr essa daqui. Ela fica bem grande, meninas, ela vai passando as imagens, tá vendo? No teto do quarto, tudo escurinho, fica muito aconchegante, o bebê gosta demais, é uma diversão muito legal pro seu neném, é muito gostoso mesmo. Então, eu quis trazer pra vocês verem, tá? Aqui é só música, e aqui com o retro pra você jogar as imagens no teto pro bebê. Aqui tem as folhas, o som de folhas. Gente, aqui no narizinho não faz nada não, tá? Olha o barulhinho. Vale muito a pena, tá? O custo dele tá em torno de R$139,00, um desse. Mas, esse aqui é muito resistente, é um brinquedo muito resistente, ele é a filha, tá? É muito resistente mesmo, não são brinquedos frágeis, são brinquedos fortes. Eu aconselho demais, meu bebê tem desse aqui, tem vários brinquedos da Fisher Price, e ao decorrer, eu quero mostrar um pouquinho de cada brinquedo, um pouquinho de cada coisa, porque aqui entra muita coisa legal, e eu quero tá passando tudo isso que entra aqui na loja pra vocês. Tá bom, gente? Espero ter ajudado um pouquinho, espero que vocês gostem desse produto, o meu bebê ama esse produto. Então, eu resolvi, porque entrou na loja, então eu resolvi fazer uma resenha deles pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, Deus sempre em primeiro lugar e a gente sempre abraça. Um super beijo caprichado em todos vocês.